Mas você não tem garantia que vai chegar lá ou não Você se importa com quem está se tornando e quais valores você vai ter Você precisa se preocupar com a reação que terá diante das dificuldades E qual será a sua postura perante as pessoas A mudança sempre é de dentro pra fora Só que na verdade, a verdadeira transformação é interior É aqui dentro E o exterior é só um reflexo de quem nós somos por dentro Invista em se importe, em ser alguém por dentro Algo que tem que ficar claro pra você É que quanto mais você se desenvolve esse ser humano Quanto mais você abre sua visão sobre ser humano O que você vai ser Mais você se torna melhor Mais você evolui Melhor profissional você se torna Um grande amigo me dizia que carreira é como um pêndulo De um lado é quanto você está aprendendo Do outro é o quanto você está gerando valor Quanto mais você aprender e gerar valor Mais você cresce O problema é que as pessoas param de aprender E param de gerar valor E dessa forma as suas carreiras ficam estagnadas Paradas Se você fizer esse movimento do pêndulo A sua carreira começa a ser relevante E a gestão de carreira é justamente o equilíbrio Entre o quanto você está aprendendo e o quanto você está gerando valor É isso que vai fazer você crescer e se desenvolver Sacou?